Fala, bebê! Vamos lá, diabo. Diabo, eu buguei agora. Eu buguei, porque, ó, você falou assim, eu corto meu cabelo e eu deixo crescer. Então, assim, se ele tivesse curto, você deixaria crescer, não precisaria cortar. Se ele tivesse comprido, você cortaria, não precisava deixar crescer. Hein? Hein, o quê? Eu sempre deixo em erro. Sim, meu pai. Ah, esses dias eu fui cortar o cabelo ali, mas tava escrito assim, corta o cabelo e pinto. Eu falei, não, o pinto não. Não, 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 não. Porra, mano, o cara, em vez de cortar só o cabelo, cara, não... Que ratinho! O cabelo e pinto. Tá dando um retorno aí, viu? Tem alguém com... Eu tô de fone, eu tô de fone. Então, não é... Eu tô de fone, tá, velho. Ô, menor. É igual quando você pergunta pra mulher assim, nossa, que cabelo bonito, o que que você faz? Ela fala, pinto de preto. Aí você fala, nossa, me passa o telefone desse negão aí. Por que que tu tá dando microfonia? Eu tô de fone. Você tá gravando, né? Eu tô de fone, não tem como. Tá dando microfonia. Quer falar difícil agora. Olha lá, de novo, mano, eu começo a jogar. A primeira coisa que eu pego é o pau. Olha lá, toda vez, cara. Toda vez. Esse menor rindo parece uma cabrita no cio, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ah, mano, eu tô sem arma e tem dois caras aqui, mano. Ah, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. Eu tenho que mudar, ó. Eu tenho que mudar o nome do canal. O nome do canal tem que ser Expectando. Não pode. Eu tenho um barulho de barulho, né? Eu derrimei o cara, o cara, a salva ele. Lá da janela. Vou acompanhar o Naruto, vou acompanhar o Naruto, o Naruto moço. Olha. Perfeita, caralho. Não, não, não. Não é outro comigo, tá me matando. Nossa, meu. É, Ninha aqui. Meu, mano. A torre de venta é gostoso, ó. De quem estou aqui? Meu não é, porque eu morri. Aqui, ó. Ah, eu morri. É, viado. Olha aí, ó. Ah, eu morri. Burgo, Dani. Ixi. Que que é isso? Entendi. Nossa, ele desceu. Ele desceu atrás de você, cara. Você viu que maldito. Caraca, mano. Arrastei três, né? Só sobrou um menino do pernudo. Você matou o outro lado da casa? Suas costas tem. Que merda é essa? Cara, eu recebi três ligações até agora. Pedindo pra eu ir no aniversário da minha avó. Cara, eu gosto do aniversário de criança, cara. Eu gosto de algodão doce. Eu gosto de beijinho de brigadeiro. Ixi. O cara dá desculpa antes de morrer. Que isso, cara? Ih, morreu. Morri não? Mas eu já morro. Deixa eu já já lhe. Olha lá. Tá indo igual a minha. Ele sabe o que ele tá fazendo Eita E morreu Isso é tudo pessoal